Olá, meu nome é Jane Bervanger, eu sou advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sou professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e de outras instituições. O tema do nosso curso é benefícios rurais que tem um tratamento diferenciado dentro de nossa legislação previdenciária e o tema da aula de hoje é comprovação da atividade rural. Nós, desde já, orientamos que aquelas pessoas que tenham dúvidas enviem um e-mail para saberdireito.stf.jus.br, sempre identificando o tema e o professor, para facilitar depois que seja respondida esta questão. Eu concluí a aula anterior falando que é segurado especial e também é trabalhador rural, aquele que efetivamente desempenha atividade rural. Quando se trata do empregado, é a natureza da atividade que deve ser levada em consideração para caracterizá-lo como rural. Quando se trata do diarista da mesma forma, quando se trata do segurado especial, é o efetivo exercício da atividade rural que o caracteriza, em que pese ser sempre exigido um início de prova material. Bem, mas como a legislação se coloca, quais são as exigências em termos de comprovação da atividade rural. Então, vejamos que o artigo 106 da lei 8.213 relacionou uma série de documentos que não chega a ser uma lista exaustiva, mas indicativa de documentos que podem ser utilizados para comprovação da atividade rural. Depois vamos ver que, além destes documentos previstos no artigo 106 da lei 8.213 de 1991, nós vamos ter também na normatização um outro rol de documentos que o INSS aceita, também que o judiciário reconhece como documentos de prova da atividade rural. Bem, então o artigo 106 diz o seguinte, a comprovação do exercício da atividade rural será feita alternativamente por meio de. Então, a primeira coisa que fica clara aqui é que não é todos os documentos, é um dos documentos alternativamente. Significa dizer que quaisquer destes documentos poderão ser utilizados pelo trabalhador rural como documento de prova. Nós vamos ver já em seguida que estes documentos, eles diferenciam-se um pouco se se trata de um segurado especial ou quando se trata de um empregado rural, por exemplo. Bem, então começo falando do contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. O contrato de arrendamento, como eu falei na aula anterior, o arrendamento ele caracteriza-se, a principal característica dele é que trata-se de um aluguel. O arrendamento é o contrato e todos estes contratos, arrendamento e parceria estão previstos no Estatuto da Terra, lei 4.504 de 64. Contrato de arrendamento, ele se caracteriza por não levar em consideração se houve produtividade, se houve produção, é o aluguel da terra. O arrendador aluga para o arrendatário um pedaço de terra e o arrendatário vai pagar um valor de aluguel que não se leva em consideração se houve quanto houve de produção daquele imóvel arrendado. Já o contrato de parceria é diferente. O contrato de parceria, pelo contrato de parceria, o parceiro outorgante é o proprietário da terra, esse parceiro vai ceder ao parceiro outorgado um pedaço de terra que vai repassar ao proprietário um percentual dos frutos e lucros obtidos daquela produção. Esses percentuais, tanto no contrato de arrendamento, o valor no contrato de arrendamento, como o percentual no contrato de parceria, eles estão estipulados no decreto 5.9.566 de 1966. Então diz lá, por exemplo, que o percentual se o proprietário ceder apenas a terra é um valor menor, se ele ceder a terra mais benfeitorias, ele vai receber um pouco mais, se ele ceder a terra benfeitorias, sementes, enfim, e assim vai indo esses valores, esses percentuais estão lá estipulados neste decreto 5.9.566 de 1966. Contrato de arrendamento e parceria, então, estão caracterizados no Estatuto da Terra como contratos agrários. Inclusive, o Estatuto da Terra surgiu para dar uma maior proteção ao arrendatário e ao parceiro outorgado para que eles tivessem uma garantia de que, uma vez tendo plantado, viessem a colher aquela safra e, pelo menos, tirar do trabalho deles aquele rendimento. Bom, além disso, nós temos ainda o contrato de comodato. O comodato, ele não está previsto no Estatuto da Terra, é um contrato previsto no Código Civil que prevê, então, que o comodante ceda um pedaço de terra, e, na verdade, o comodato, ele não é só para imóvel rural, mas aqui eu falo de um pedaço de terra para o comodatário, que ali vai plantar ou desenvolver alguma atividade. Bem, o contrato de comodato, ele diferencia-se dos demais na medida em que ele não prevê nenhuma retribuição, nem em aluguel, nem em percentual de produção. O contrato de comodato caracteriza-se, portanto, por ser uma cedência gratuita da terra. É muito comum os agricultores elaborarem um documento mais simplificado, que chama-se carta de anuência. É o proprietário, o anui, permite que alguém vá plantar na terra dele. Na verdade, juridicamente, isso se caracteriza como um contrato de comodato. Bem, o segundo documento relacionado na lei é o chamado comprovante de cadastro no INCRA. Esse comprovante, também chamado de CCR, comprovante de cadastro do imóvel rural, ele parte do fato de que o agricultor é obrigado a cadastrar o seu imóvel junto ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA, ele, além de ser o órgão, a autarquia responsável por executar os projetos de reforma agrária, ele também tem a atribuição de cuidar da regularização fundiária. Por isso é que tem esta obrigação de fazer e cuidar desses registros. Então, de acordo com a lei, todos os proprietários devem registrar o seu imóvel no INCRA e sempre que há alguma alteração nesse imóvel. Por exemplo, houve um desmembramento, houve alguma venda de uma parte da área, deve fazer esta alteração junto ao INCRA. Esse documento começou a ser emitido, essa obrigação existe desde 1965. Então, o primeiro cadastro foi feito em 1965, depois foi feito um cadastro generalizado em 1972, em 1978 novamente, e o último foi feito em 1992. Então, é possível que haja informações desatualizadas. Embora a lei obrigue a fazer, sempre que há alguma alteração na propriedade, obrigue a fazer esta, juntar esta informação, comunicar isso ao INCRA, através de formulários específicos, enfim, nem sempre o agricultor faz isso. Então, pode ocorrer de no cadastro do INCRA constar que ele tenha mais de quatro módulos fiscais, mas, na verdade, ele pode já ter vendido parte dessa área e não mais possuir propriedade desse tamanho. Eu falo dos quatro módulos fiscais porque nós vimos nas aulas anteriores que aquele que explora a área superior a quatro módulos fiscais não é considerado segurado especial e sim contribuinte individual, não tendo o privilégio da aposentadoria reduzida de cinco anos e sim entrando numa regra geral, numa regra normal. Então, o cadastro do INCRA também é um documento bastante utilizado para comprovar períodos antigos de atividade rural, porque é um documento de fácil obtenção. Basta requerer ao INCRA e ele vai emitir uma certidão de que houve um registro de propriedade do fulano de tal, enfim, e que hoje os filhos podem usar esse documento com bastante facilidade quando querem comprovar, por exemplo, que exercer a atividade rural dos 12 aos 18 anos ou até os 20, 25, para somar este período com o tempo de contribuição. Outro documento que é o documento que o INSS mais utiliza, mais gosta, eu diria, é a nota fiscal de produtor rural, bloco de notas de produtor rural. O bloco de notas é o documento, é assim como se tivesse uma loja e tem uma nota, um cupom fiscal. É a mesma coisa, o bloco de notas é o documento de comercialização da mercadoria. Esse documento é emitido sempre que há venda de produtos. Quando o produtor vende, quer seja para consumidor final, quer seja para cooperativa, empresa adquirente. O outro produtor sempre, por lei, ele é obrigado a emitir esta nota fiscal. Esse documento em si, ele é regido pelas legislações estaduais, porque a competência para tratar de circulação de mercadorias é dos estados. Então, a forma do documento, ela não é padronizada, ela vai modificando de um estado para outro. Mas desde 1970, existe um acordo entre as secretarias de fazenda dos estados que prevêem as situações para as quais devem ser emitidas notas fiscais de produtos agrícolas, então de produtor rural. em princípio, como eu falava, é quando ele vende a sua produção. Mas há situações em que transita pela propriedade agrícola algum produto que precisa de uma nota fiscal, por exemplo, ele vendeu um equipamento agrícola e esse equipamento vai ser transportado, vai ser transferido, então também se usa esse documento. Quando eu digo que é o documento que o INSS mais gosta, é porque na verdade ele traduz uma movimentação da propriedade, ele traduz uma produção, efetiva produção. Não é só porque ele também carrega uma presunção de recolhimento de contribuição. Eu digo presunção porque a cooperativa, a empresa adquirente, que em 99% dos casos a comercialização é feita com pessoas jurídicas, é quem tem a obrigação de descontar e recolher. O que nem sempre ocorre, enfim, a gente sabe que existe um certo índice de sonegação. Mas, pelo menos, carrega a presunção de que houve um desconto e recolhimento. Ou seja, é o documento que realmente mais traduz o efetivo exercício da atividade. Claro que não necessariamente. Poderia uma pessoa ter uma propriedade rural e, dali, vender produtos, mas efetivamente não ter comercializado, não ter desenvolvido ela mesma atividade, ter comercializado produtos produzidos por pessoas que ali moram, empregados ou apenas arrendatários e prepostos. Além disso, nós temos a nota fiscal de entrada de mercadorias, outro documento importante, que é quando o produtor compra produtos. Então, por exemplo, se alguém começou a exercer atividade rural há um ano, ainda não chegou a colher alguns produtos, leva vários anos até começar, algumas plantações, algumas culturas, leva vários anos até começar a gerar frutos. Então, a compra de produtos já é um documento importante. Por exemplo, a comprovação de que ele comprou plantas de laranja, de que ele comprou adubo, que ele comprou sementes, enfim, já demonstra também, já é um indicativo do exercício da atividade rural. Parte-se do pressuposto de que se ele está comprando milho é para plantar, se ele está comprando mudas de laranja é para plantar, enfim. Então, nesse sentido, esses documentos de entrada de mercadorias na propriedade também são documentos importantes de prova da atividade rural. Comprovantes de recolhimento da contribuição previdenciária. Esse é o caso que eu falei numa das aulas anteriores, na situação em que o próprio agricultor é o responsável pelo recolhimento da contribuição. Quando ele vende para a pessoa física, quer seja outro produtor ou para consumidor final, o próprio agricultor é o responsável pelo recolhimento desta contribuição. Esse comprovante de recolhimento desta contribuição, que é importante dizer, ele tem um código específico, não se mistura com o código de contribuinte individual, de segurado especial que contribui facultativamente, é o código 2704, que é o código de recolhimento da contribuição sobre a comercialização da produção. Então, neste caso, esse documento é também documento importante de prova. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Como eu falava antes, o INCRA é o órgão responsável pela reforma agrária e pela regularização fundiária. A nossa Constituição Federal e a legislação prevêem que os assentados da reforma agrária, eles recebem uma concessão daquela propriedade. Eles não recebem, de início, já o título de propriedade plena. Isso faz com que, muitas vezes, eles tenham dificuldade de conseguir, por exemplo, emitir notas fiscais de venda de produtos, porque as fazendas dos estados querem saber em que terra eles estão plantando para poder autorizar a inscrição de contribuinte. Então, eles têm essa dificuldade justamente por não ter um documento ainda definitivo da terra. Eles têm apenas uma licença de ocupação temporária. Esta licença, a partir de 2008, está relacionada com o documento de prova da atividade rural. Bem, nós temos também o imposto comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural, ITR, ou a declaração de isento deste imposto. Aqui, também, um documento muito importante, tal qual aquele certificado do imóvel, demonstra que ele é proprietário de uma área de terras e ainda demonstra que essa área, para que ele seja assegurado especial, é inferior a quatro módulos fiscais. Então, esse documento do ITR, como o ITR, o proprietário tem que declarar para fins do Imposto Territorial Rural todos os anos, ao contrário do INCRA, em que ele tem que declarar apenas quando há uma modificação na propriedade, é um documento que geralmente as pessoas guardam. Então, também, é documento que facilmente ajuda na comprovação da atividade. E aí, quem paga ITR é porque tem uma propriedade e, se tem uma propriedade, existe uma grande probabilidade dele exercer a atividade nesta propriedade. Considerado também documento de prova, caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, do Ministério da Defesa, pela SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, ou pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Também outro documento importante, certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição de índio como trabalhador rural. Compete a FUNAI a atribuição, ela tem a atribuição de, então, declarar, primeiro, para que ela declare que alguém exerce atividade rural, ela tem que verificar se esta pessoa que está pedindo é índio, porque só neste caso cabe a ela a FUNAI declarar. Caso não seja índio, não é de competência da FUNAI. Bom, uma vez sendo índio, a FUNAI declara que aquele índio exerce atividade rural e, nesse caso, é um documento importante. Inclusive, aqui, é importante registrar que, uma vez a FUNAI tendo declarado que aquela pessoa é índia e que a pessoa exerce atividade rural, não cabe mais questionamento. A instrução normativa do INSS, ela é clara nesse sentido, dizendo que, salvo alguma fraude na produção do documento, salvo alguma irregularidade na emissão, podemos citar como hipótese, que alguém tenha fraudado, tenha falsificado uma certidão, mas, ao contrário, verificando que esta certidão foi emitida regularmente pela FUNAI, isso é fato consolidado, não se discute mais, esse índio é um trabalhador rural. Bom, nós falamos numa outra aula, que, no início, na primeira aula, que no início de toda essa legislação, a partir da Constituição de 88, principalmente as mulheres tinham muita dificuldade de comprovação da atividade. Então, a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi um documento fundamental para caracterizar, então, para vincular a mulher, a propriedade, aos documentos do marido e esta declaração era homologada pelo Ministério Público. Hoje, ela é homologada pelo INSS, desde 1997. A Lei nº 11.718 modificou um pouco a redação desse dispositivo, porque, até então, nós tínhamos que seria o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa expressão, ela vem da regularização sindical, já bastante antiga, que utilizava basicamente este nome. Então, hoje, modificou um pouco, dizendo que é a declaração fundamentada desse sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, o sindicato ou colônia de pescadores. Quando diz que represente o trabalhador rural, poderia ser, por exemplo, de um sindicato de empregados, um sindicato de agricultores familiares, enfim. Atualmente, inclusive, o sindicato rural emite declaração. O sindicato rural é tido como sindicato de empregadores. Acontece, pode parecer estranho, mas acontece que o Ministério da Previdência optou por não entrar nessa discussão de quem representa mesmo a categoria. Isso até poderia se fazer essa discussão com base na Constituição, porque a Constituição diz que os trabalhadores serão representados pelos sindicatos profissionais e os empregadores pelos sindicatos da categoria econômica. Mas, o Ministério da Previdência achou por bem não entrar nessa discussão e admite praticamente que todos eles emitam declaração de atividade rural. Nós temos também os sindicatos e colônias de pescadores que emitem declaração nestas situações. Então, em muitas regiões do país, os pescadores representam uma parcela significativa da economia. Então, nesses casos, eles podem buscar junto ao sindicato ou à colônia de pescadores a emissão deste documento. Em 2003, surgiu uma dúvida, porque a lei fala, depois eu vou voltar a isso, no artigo 55, parágrafo 3º, que não será considerado o tempo, não será computado o tempo sem início de prova material. Bem, então, surgiu uma dúvida lá em 1900 e, aliás, em 2003, para ver se a declaração do sindicato constituía-se em início de prova material ou se, apesar da declaração, era necessário juntar alguma outra prova de declaração de atividade. O que aconteceu? O Ministério da Previdência, através da sua consultoria jurídica, emitiu um parecer, parecer número 3136 de 2003, repetindo, parecer número 3136 de 2003, dizendo que, mesmo no caso da declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, é indispensável a apresentação de início de prova material. Dizendo, em outras palavras, que aquela declaração, ela não teria um efeito de prova, mas por ser meramente declaratória, como o nome diz. Mas, por outro lado, neste mesmo parecer, a consultoria jurídica manifestou que poderiam ser aceitos como início de prova material para anexar a declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, documentos que qualificam o agricultor, o trabalhador rural, o lavrador, em atos de registro civil ou militar, como, por exemplo, certidão de nascimento, casamento, certificado de alistamento militar, eleitoral, enfim, inúmeros documentos, que somados, então, com prova testemunhal e entrevista, viessem a formar um conjunto probatório, de modo a gerar a convicção do efetivo exercício da atividade rural. Ou seja, se por um lado a declaração não se constitui em prova material, por outro lado, abre o leque de documentos que podem ser juntados com essa declaração. Inclusive, a consultoria jurídica foi mais longe dizendo que esse documento de início de prova material, ele poderia ser, inclusive, anterior ao período que se quer comprovar. Ou seja, se, por exemplo, uma pessoa quer comprovar os últimos 15 anos de atividade rural para uma aposentadoria por idade. Mas o documento que ela tem é de data anterior a esses 15 anos. Se ela apresentar este documento, mais a declaração do sindicato, o INSS não poderia indeferir o benefício por falta de documentos. Bem, o parecer da consultoria jurídica vincula todos os servidores públicos da administração pública federal, de acordo com a lei complementar 73 de 93. Esta lei diz que, uma vez que o parecer foi elaborado, aprovado, também confirmado, homologado pelo ministro, todos os servidores devem aplicar. Infelizmente, nem com este, nem com outros pareceres, isso sempre ocorre. São inúmeros casos que acabam parando no poder judiciário porque o INSS indefere por falta de provas quando falta a prova de um ano, de dois anos, desconsiderando, então, o que diz este parecer da consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social. A declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, ela deve ser elaborada em duas vias, em papel timbrado, numeração sequencial e conter as informações básicas para que o INSS possa confrontar, conferir, questionar o segurado. Então, vai identificar o requerente, então, aquela pessoa que está buscando benefício, nome, CPF, data de nascimento. Vai informar, a declaração vai informar a categoria de produtor rural em que ele se encontra, se ele é proprietário, se ele é parceiro, meiro, arrendatário, todas aquelas formas que nós vimos já na aula passada. Também, o regime de trabalho que ele exerce, se é individualmente ou se é em regime de economia familiar. Essas informações devem constar na declaração de atividade rural. Ainda, o tempo de exercício de atividade, por exemplo, se ele trabalhou os últimos dez anos, os últimos cinco, os últimos vinte, enfim, qual é o período que o sindicato está declarando. Não é incomum que uma pessoa tenha parte do período trabalhado em uma localidade e parte em outra localidade. Nesse caso, cada sindicato, de cada localidade, vai declarar o período em que a pessoa trabalhou ali. Em princípio, o sindicato não deve declarar um período de atividade fora da sua região de abrangência. Justamente porque quem sabe, quem conhece, quem pressupõe-se conhecer a realidade daquela pessoa é o presidente do sindicato onde ela exerceu a atividade. Então, isto é fundamental. Além disso, deve constar na declaração o endereço de residência do local de trabalho. Lembram que, na aula passada, nós falamos que o elemento residência hoje faz parte do conceito do segurado especial. Então, eu tenho que verificar onde essa pessoa reside e onde trabalha para ver se é dentro do município ou, no máximo, no município contigo. Também, a declaração vai informar os principais produtos agropecuários produzidos ou comercializados pela unidade familiar ou produtos de pesca, no caso dos pescadores artesanais. As atividades agropecuárias ou pesqueiras desempenhadas pelo requerente. Os documentos que o sindicato utilizou, em que ele se embasou para declarar aquela atividade. Pode acontecer do sindicato dizer, olha, não tenho, são poucos os documentos, um ou dois só, vai relacionar os documentos ali. Mas, é importante que esclareça na declaração quais são as fontes documentais e estas fontes documentais devem ser anexadas ao processo. Também, a entidade sindical precisa ser identificada. É preciso saber quem é o sindicato, o CNPJ, qual é o endereço, o nome do declarante, se é o presidente ou se é outra pessoa do sindicato. E o INSS, o sindicato deve fornecer ao INSS uma cópia do estatuto social e também da ata de posse para que o INSS saiba se aquela pessoa que está assinando a declaração tem, de acordo com o estatuto e com a ata de posse, se ela tem competência para declarar. Também no sentido, como muito se fala das fraudes na Previdência Social, de evitar que, de repente, alguém junte lá uma declaração que foi falsificada, que foi emitida por pessoa que não faz parte daquele sindicato. Então, por isso mesmo, é preciso que o INSS tenha acesso a tudo isso e tenha em seu arquivo para poder confrontar essas informações. Por fim, a declaração deve conter a data de emissão e deve ser assinada pelo requerente, afirmando ter ciência e estar de acordo com os fatos ali declarados. Isso é fundamental porque chegou a acontecer algumas vezes de a pessoa relatar uma situação no sindicato, o sindicato reduzir a termo, emitir a declaração e a pessoa levar o INSS, chega lá no INSS e ele conta outra história diferente. Então, nesse momento em que ele assina junto a declaração, ele também está se comprometendo com as informações ali prestadas. A declaração não deve conter informação com relação a períodos anteriores à constituição do sindicato, a não ser que haja indício de prova material. Por que isso? Porque se o sindicato foi constituído em 1980, em princípio ele não tem informações sobre os agricultores que trabalharam antes desta data, a não ser, como eu disse, que ele tenha documentos e prova material que vão subsidiar, portanto, esta declaração. Para ser considerada fundamentada, a declaração deve consignar os documentos e informações que serviram de base para a sua emissão, origem dos dados extraídos de registros existentes ou em outra entidade, desde que donos e acessíveis à Previdência Social. É fundamental a gente observar que, assim, se eu quero dizer para o INSS, por exemplo, juntar um documento lá, a ficha do sindicato mesmo, é anexada a ficha de associado do sindicato e o sindicato diz assim, olha, isso aqui ninguém pode consultar. Bom, se o INSS não pode consultar para ver da veracidade do documento, esse documento não tem validade como início de prova. Então, é fundamental o acesso a esses documentos juntados como prova. uma norma importante para, no que se refere à comprovação da atividade rural, aliás, tanto a instrução normativa, o decreto e outras normas foram muito amplas no sentido de possibilitar a comprovação da atividade. Uma norma que eu destaco aqui é a portaria 170 de 2007, emitida pelo Ministro da Previdência Social. Essa portaria, ela repete esses documentos que eu falava e acrescenta que outros documentos de início de prova, desde que conste profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rural e seja contemporâneo ao fato nela declarado. Nesse sentido, o artigo 122 da Instrução Normativa 45, que é a que está em vigor hoje, relaciona uma lista de documentos bastante extensa, documentos que podem ser utilizados para a comprovação da atividade rural. Por exemplo, certidão de casamento civil ou religioso. A certidão de casamento civil é um documento bastante utilizado, principalmente pelos diaristas, para comprovar. Inclusive, utilizado quando a profissão do marido é lavrador e da esposa consta como doméstico ou do lar, esse documento é utilizado pela esposa também. Em função daquilo que eu falei na aula anterior, de que por uma questão cultural era muito habitual não constar a profissão de agricultora no documento. Certidão de nascimento ou de batismo dos filhos, certidão de tutela ou curatela, por exemplo, alguém que foi curador de uma outra pessoa consta ali. Na certidão de curatela, profissão agricultor. Procuração outorgada para uma outra pessoa ou para próprio, para o próprio segurado, onde consta a profissão. Título de eleitor, o ficha de cadastro eleitoral, certificado de alistamento militar, comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar. Aqui também é um documento bastante utilizado, em que os filhos foram, quando feita a inscrição ou nos boletins escolares, consta a profissão dos pais agricultores. Esse documento é muito utilizado por todo o Brasil. Esse documento é da escola. Ficha de associado em cooperativa, comprovante de participação em programas assistenciais voltados à área rural, comprovante de assistência técnica em vários estados. Nós temos empresas públicas que desenvolvem assistência técnica junto aos agricultores, escritura pública de imóvel rural, recibo de pagamento de contribuição sindical, registro em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha autor ou réu. Quando, por exemplo, alguém foi testemunha num processo ou foi autor e ali na qualificação deste processo constou a profissão de agricultor, de lavrador, de trabalhador rural, esse documento pode ser resgatado e hoje servir como documento de prova. Parte-se da ideia de que não seria, por exemplo, crível que em 1980 ou 90 alguém fosse testemunha num processo e para futuramente utilizar esse documento como prova, viesse a declarar perante o juízo uma profissão que não exerceu. Então, vai do princípio da boa-fé de que aquilo que foi declarado perante o juízo principalmente serve como documento de prova. Ficha de registro em livros de casa de saúde, hospitais, postos de saúde. Então, hoje nós temos vários programas voltados à população rural, à população mais pobre, que é, por exemplo, o programa de agentes comunitários de saúde, programa de saúde da família, onde tem cadastros, onde tem informações sobre a profissão desempenhada por essas pessoas. Recibo de compra de implementos ou insumos agrícolas, também documento importante, comprovante de empréstimo bancário. Muitos agricultores utilizam-se do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e ali só vai ter acesso a esse programa, de acordo com a legislação, só tem acesso, quem efetivamente desempenha atividade é agricultor familiar. E esse documento é fácil de ser obtido junto às instituições bancárias que guardam esses registros por muitos anos. O Pronaf existe desde 1996. Então, muitos, muitos, muitos agricultores usaram desse sistema de crédito rural. Ainda, publicação na imprensa ou informativos de circulação pública, quando, por exemplo, imaginemos que um agricultor sofreu um acidente, foi assaltado, alguma situação, que chegou ao conhecimento da imprensa, foi publicado, fulano de tal, agricultor, aconteceu isso, isso, aquilo. Aquele documento, aquele registro na imprensa também pode ser utilizado. Registro em livros de entidades religiosas, quando da participação em sacramentos, então, religiosos, não só, por exemplo, os pais, mas como, por exemplo, padrinhos, enfim, isso tudo pode ser utilizado também. Ficha de atendimento médico ou odontológico, onde consta a profissão de agricultor. Enfim, são esses os documentos relacionados. Mas, ainda, qualquer outro documento, como, por exemplo, hoje em dia é comum se utilizar o documento da conta de luz, que consta com a residência lá no meio rural. Esse documento também pode servir de prova da atividade rural. E quaisquer outros documentos, ficha de loja, onde consta a profissão de agricultor, documentos esses que podem ser utilizados para a comprovação da atividade rural. A jurisprudência construiu algumas súmulas nesse sentido, que é importante a gente fazer uma referência aqui. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Súmula 73, disse que admitem-se como início de prova material do efetivo exercício da atividade em regime de economia familiar, documentos de terceiros membros do grupo parental. O próprio INSS admite também que se utilize documentos em nome de outros membros do grupo familiar. Mas o INSS é um pouco mais restritivo. Esse documento tem que ser do pai ou da mãe ou do irmão. Por exemplo, documento de avô já não é, já não serve para o INSS. E o Tribunal é um pouco mais aberto, admitindo também nestas situações. A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, na Súmula 14, disse que a falta de início de prova material não é impeditiva da valoração de outros meios de prova para o reconhecimento do labor rural por boia fria. Então, vejam que, como eu falei em duas aulas anteriores já, o segurado especial, em princípio é o agricultor que trabalha em regime de economia familiar, dentro de várias condições colocadas na lei, mas o judiciário equipara o diarista, o boia fria, a segurado especial, equipara ao segurado especial e, a partir disso, então, também admite esses meios de prova, inclusive, em alguns momentos relativizando a exigência do início de prova material. A Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, diz que para a concessão da aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Vejam que, muitas vezes, o INSS, embora a normatização não diga isso, não exija isso, muitas vezes o INSS exige uma prova por ano, senão não reconhece o tempo de atividade rural. E aí vem a jurisprudência e diz o seguinte, olha, não é necessário que corresponda a todo o período. Digamos que a pessoa tenha um documento, olhando hoje, os últimos 15 anos, tenha um documento de 2007, um de 2008, um de 2010, 2011 e assim vai, tem documento durante vários períodos. Se um ano não tem, não posso imaginar que ela tenha saído do meio rural e voltado para o meio rural se não tem nenhuma informação no sistema, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, de que tenha feito isso. O STJ editou a súmula 149, que diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícula para efeito de obtenção do benefício previdenciário. Significa dizer o quê? Que precisa, pelo menos, um início de prova material. Mas, como eu falava na outra aula, o próprio STJ, em alguns momentos, relativiza esta exigência, admitindo, principalmente, quando se trata do boia fria, que ele, numa solução, adotando uma solução para o mísero, que ele não tenha esse início de prova material. Quero abordar mais algumas questões específicas aqui, que geralmente geram controvérsia, como, por exemplo, quando os filhos casam e permanecem no grupo familiar. Nesse caso, o INSS exige que eles tenham um documento em nome próprio. E aí vem a jurisprudência e relativiza, dizendo, olha, se eles continuam no grupo familiar, podem utilizar documentos em nome dos pais. Os documentos de propriedade da terra, estando em nome do cônjuge, que não mais está na atividade urbana, podem ser utilizados pelos demais membros do grupo familiar, mas somente os documentos de propriedade da terra. Isto, administrativamente. Judicialmente, nesse aspecto, é, inclusive, um pouco mais restritivo. A gente ainda vê, infelizmente, muitas decisões não admitindo que a esposa e filhos sejam segurados especiais quando o marido exerce atividade urbana. Quando se trata de contratos formais de arrendamento parceria ou comodato, o INSS exige reconhecimento de firma na assinatura. O judiciário já não contém essa exigência porque ele vai complementar aquela prova material com a prova testemunhal. Mas o INSS exige, então, reconhecimento de firma. Agora, se o agricultor tem um outro documento de prova, esse contrato pode ser verbal. Resumo, significa dizer que, como único documento de prova material, o INSS exige que tenha firma reconhecida no contrato. Quando a propriedade rural é trabalhada em condomínio, e neste condomínio pode-se identificar qual é a parte de cada um, a parte que cada um explora, é possível, então, que um seja enquadrado como segurado especial e outro que tem empregados, enfim, não seja enquadrado como segurado especial. Mas quando é um condomínio indiviso, ou seja, em que não é possível identificar a área que cada um explora, nesse caso, então, todos perdem a condição desse segurado especial. Bem, quando se trata de comprovação da atividade rural para benefícios urbanos, ou seja, usar um tempo rural para aposentadoria por tempo de contribuição, nesse caso, o INSS é extremamente mais rígido na exigência de prova. Exige uma prova por ano para poder computar, então, períodos rurais para benefícios urbanos. E, salvo esses documentos relacionados no artigo 106 da lei 8.213, ele admite como prova apenas para a pessoa que está referida no documento. Por exemplo, certidão de casamento, que consta a profissão do marido como agricultor, para fins de benefício urbano só serve para ele, para a esposa não serve, para os filhos não serve, enfim. Então, nesse caso, esses documentos, eles são analisados de uma forma mais restritiva pelo INSS. Quando se trata de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca, ou seja, levando para outro regime, para o regime próprio, aí exige-se indenização do período. O artigo 96 da lei 8.213 continha uma previsão de que não seria exigível essa indenização. Mas essa previsão, esse dispositivo, então, era o inciso 5 do artigo 96 da lei 8.213, foi revogado e hoje aplica-se a regra geral. É fundamental, ainda, para concluir sobre a comprovação de que sempre o que vale mesmo é o efetivo exercício da atividade. Então, o primeiro procedimento é a apresentação de provas, mas se estas provas não condizem com o efetivo exercício da atividade, não vai ser enquadrado como segurado especial. Então, os procedimentos utilizados pelo INSS são, a partir da apresentação das provas, realiza-se uma entrevista com o segurado, ouve-se testemunhas, se disso, desses dois procedimentos, restarem dúvidas, faça uma pesquisa em loco e ainda analisa-se o Cadastro Nacional de Informações Sociais para a confrontação dos dados no sistema. O INSS, ele tem acesso aos dados no sistema, esses dados vêm para o INSS, não só os dados no CNIS, mas outros dados, como, por exemplo, Pronaf, Módulos Fiscais, ele tem acesso a essas informações. Quando se trata do empregado rural, aí sim, o documento mais importante é a carteira de trabalho, podendo ainda ser utilizados outros documentos, como o contrato individual de trabalho e recibos contemporâneos. Quando se trata do contribuinte individual, do diarista, geralmente é através dos depoimentos, aliás, através das declarações de proprietários, é que vai se conseguir comprovar a atividade rural deles. Então, em resumo, a prova parte primeiro de uma prova documental, para depois verificar o efetivo exercício da atividade rural. Vamos para as perguntas de hoje? Um segurado pode usar documentos de outros para comprovar a atividade rural? Sim. Segundo a jurisprudência, ele pode utilizar documentos de qualquer outra pessoa com quem ele tenha trabalhado na atividade rural. O INSS adota uma interpretação um pouco mais restritiva, admitindo apenas que o filho use documentos do pai ou da mãe, ou vice-versa, não abrindo tanto essas possibilidades. Mas a jurisprudência é muito tranquila nesse sentido. Então, quando o segurado for buscar o seu direito, embora talvez num primeiro momento o INSS ele negue o benefício, ele tem uma certa segurança de poder contar com uma decisão judicial favorável. Próxima pergunta. Professora Jane, o segurado especial, ele precisa comprovar contribuição para ter direito ao benefício? Muito boa essa pergunta. O segurado especial, ele não precisa comprovar contribuição, o que não significa dizer que ele não precisa ter contribuído. Ele vai contribuir sempre que ocorre a venda, a comercialização da produção. Mas na hora de ele pedir o benefício, ele aprova a atividade. Então, veja que dos documentos todos relacionados, apenas um trata da comercialização da produção. Outros, tantos, são os documentos que podem ser utilizados para comprovação da atividade, que não são comprovantes de contribuição. Então, ele não precisa comprovar contribuição. Professora, sempre deve haver um início de prova material para que o assegurado possa buscar o benefício? Muito interessante também. A regra é o início de prova material. Porém, existem duas exceções na própria legislação. O caso fortuito e a força maior. Então, quando, por alguma razão, o segurado não consegue ter esse documento, como, por exemplo, ele tem... A casa queimou e toda a documentação que ele tinha estava dentro, ou a enchente levou, ele foi assaltado, teve toda a sua documentação roubada. Ele não tem documentos. E este fato, ou o incêndio foi registrado, por exemplo, ele teve uma comunicação de ocorrência, alguma coisa assim, ele vai poder se isentar, inclusive, do início de prova material. Então, o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, ressalva justamente o caso fortuito, a força maior, que então não precisam desse comprovante de início de prova material. Bem, na aula de hoje, então, nós abordamos a prova material e a prova testemunhal, ou seja, a comprovação da atividade rural para fins de benefício. Lembrando que a regra é de que se exige o início de prova material, com as exceções recém-colocadas. A relação de documentos prevista na lei, ela não é exaustiva, tanto que a própria normatização, ela contém um rol significativo de documentos que também podem ser utilizados, mas que é fundamental verificar efetivamente se a pessoa exerceu a atividade rural. Bem, na próxima aula, nós vamos tratar dos benefícios. Mas antes, é importante a gente lembrar que, se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para saberdireito.just.br. Pedimos que você identifique a aula e o professor, para que a questão possa ser encaminhada até a gente. Quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com.br. Também convidamos você para assistir aos outros programas da Família Saber Direito. www.youtube.com.br Saber Direito Responde e www.youtube.com.br Saber Direito Debate. Então, nós convidamos para a próxima aula, que é a última aula, vai tratar de benefícios. Agradeço a presença dos universitários. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri